Música Penetelho assegura um membro do serviço secreto, mebe desconfia, tiro, zoven, ida e retilomar município Cova Lima. Caso Conabá desconfia, membro do serviço secreto tiro, canex, zoven, ida e município Cova Lima, na quarta semana, o Comando Geral Penetelho orienta o comandante Penetelho município Cova Lima, onde assegura suspeito onde há o processo de identificação. Confirma quando há informação que há o terreno, há um acontecimento, há uma rua, há um incidente, e nós somos membros de Sira, normalizamos a situação, e Sira devemos identificar os ataques dos membros do serviço secreto, e nós vamos envolver os incidentes, nos ролicíamos que os comunidades foramалitas, e asれてcą comandante Penetelho, que os municípios reconhecemos que a situação é possível que é morrer. Nós informamos que asas by asas do Diretoria do Brasil, e já somosos de Sirit devotional para atornar. E utem a polícia agora, assim, aloja o processo. processo.